Eu sou um desejo Pra você e para o mundo Mais um inocente perdido no escuro Sobre mim já não há nenhum sol Nessas noites frias me sinto só Minha vida são apenas lágrimas Um sorriso já não existe mais Desculpe se não sou perfeito Desculpe se não sou do seu jeito Desculpe por não ser como você Desculpe por não conseguir Te entender Tudo se fecha para mim Parece um túnel, um sonho sem fim Não existe um final feliz Pensando em tudo que a gente quis Tudo que peço é ter o céu Tudo que quero é ser só seu Desculpe se não sou perfeito Desculpe por não ser do seu jeito Desculpe por não ser como você Desculpe por não conseguir Desculpe por não ser do seu jeito 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 Desculpe se não sou do seu jeito Desculpe por não ser como você Desculpe por não conseguir se entender Desculpe por não ser como você